Você sabia que em Project Playtime existem coisas escondidas nos mapas e até mesmo minigames secretos? No vídeo de hoje nós vamos mostrar tudo isso e muito mais em 8 curiosidades secretas sobre Project Playtime Então não se esqueça do joinha, se inscreva e vamos lá! Pra ter acesso a todas essas informações e descobrir essas coisas secretas Primeiramente a gente teve que meio que hackear o jogo do Project Playtime Adicionando um trainer dentro dele pra assim conseguir ver quais são os mapas secretos que estão salvos dentro dos arquivos dos jogos Mas a gente não consegue acessar de maneira convencional E a gente encontrou um mapa bem interessante que testa mecânicas muito legais do jogo E algumas delas nem foram utilizadas ainda no jogo né Exatamente, a primeira delas é tipo um elevador que funciona com 3 pessoas Esse seria uma espécie de novo minigame onde teria que reunir 3 pessoas pra ficar em cima de uma placa de pressão E provavelmente ia completar o puzzle pra ativar um dos geradores E outro minigame bem parecido com esse é o minigame da placa de pressão Que você teria que trazer um objeto pesado pra ficar em cima de uma espécie de placa Pra ativar também o puzzle E isso seria muito interessante já que no jogo só contém 3 minigames né O da bolinha branca, o da mãozinha e o do teclado Eu acho que se trouxesse esses novos minigames e deixar o jogo muito mais intuitivo e diferente Tem até uma outra máquina que a gente encontrou nesse mapa que pelo jeito tá faltando algum tipo de enganagem A gente tentou levar uma enganagem até lá mas infelizmente a gente não conseguiu ligar Talvez vai ser uma nova espécie de desafio também que vai ser adicionado futuramente nas novas atualizações do jogo Mas uma coisa é certa, eles já estão trabalhando nas mecânicas e já tem novas ideias Até encontramos pessoal uma coisa que a gente acha que talvez deve ser uma versão diferente do lobby Com 7 slots para jogadores entrarem Tipo aquela tela de lobby do Dead by Daylight Que é um jogo que inspirou bastante Project Playtime Seria interessante ver esse lobby desse jeito né Com cada jogador aparecendo e indo pra cada posição que tem o mais Dá pra perceber que a gente tem 7 slots nessa cena e são 7 jogadores 6 pessoas se escondendo e 1 monstro Eu não sei se você percebeu mas se você olhar no menu do jogo a gente consegue ver a sombra de um Hugwug no fundo Preste de atacar E depois de hacker o arquivo a gente conseguiu acessar essa parte do mapa e descobrimos que realmente existe um Hug escondido no fundo E a gente até encontrou o cenário do menu do jogo Onde tem a parte de customização da loja e até aquela parte que fica a TV com as VHS secretas Também encontramos pessoal versões mais arcaicas dos dois mapas que a gente tem quando o jogo foi lançado Que é o teatro e a fábrica Olha só que interessante, dá pra gente perceber que pelo menos no mapa do teatro o design do mapa é bem diferente Tendo o teatro um pouco mais aberto com várias fileiras de cadeiras E dá pra perceber que pelo menos o palco parece maior Bem legal ver essa diferença de como que era o mapa na primeira versão e na versão final que a gente joga Dá pra reparar que eles colocaram um esqueleto ali, tinha muito lugar sem estar modelado Mas é bem interessante ver como que é a criação de um mapa multiplayer de videogame E também tem o mapa da fábrica na versão de desenvolvimento E esse não mudou tanto não hein Dá pra ver que muita coisa tá igual E o detalhe legal são os textos com as escritas espalhadas pelo mapa Esses textos ajudam os desenvolvedores a não ficarem perdidos em relação ao cenário do mapa Porque são muitas pessoas fazendo o jogo Então se você deixar tudo anotadinho ali, o que tá faltando, o que precisa adicionar Acaba ficando bem mais fácil E pra finalizar galera, olha só que detalhe interessante O lobby de espera, o lugar onde você seleciona seu monstro e até o minigame do WakaHug Todos acontecem no mesmo cenário e no mesmo arquivo de mapa É bem legal, você só é até transportado pra outro lugar É até por isso que só existe um loading, você só carrega o mapa uma única vez Bem interessante, até porque a gente é sugado pra aquele cano onde a gente tem que fazer o minigame do WakaHug E até parece que a gente vai pra outro lugar, mas no final das contas, a gente só tá do lado ali no mapa no cantinho Esse é um dos motivos pelo qual o jogo precisa de otimização Deixar todos esses arquivos carregados de uma vez demana muito do computador E por isso talvez eles mudem isso no futuro O que você achou dessas curiosidades e segredos de Project Playtime? Você tá jogando o jogo? Tá curtindo? Dizem nos comentários E se tá faltando algo que a gente esqueceu de mencionar, diga aqui nos comentários que a gente vai ler Vai dar coraçãozinho do seu comentário E é isso aí galera, até o próximo vídeo Falou, valeu, tchau